Veja aí, agora são 7h20, 7h21, então tá bom. Pastor André, abre o culto para mim, por favor. Só que o meu violão parou. Faz o Senhor igreja, pode ficar em pé, faz demoração. Senhor Jesus, meu Deus, eu te agradeço, meu Rei, porque novamente estamos aqui dentro da Tua casa. Meu Pai, nós viemos para Te adorar, viemos para Te louvar, dizer que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que nós Te amamos e que nós Te adoramos. Meu Deus, permita-nos nesta noite poder nos derramar diante da Tua presença. Que nós possamos alcançar a Tua presença. Senhor, que a Tua presença se faça real no nosso meio. Que nós possamos senti-Lo, meu Deus, como nunca sentimos antes. Que as nossas experiências nessa noite sejam maiores do que outros cultos. Meu Deus, eu quero ter uma experiência nova contigo. Dá uma experiência nova para essas pessoas que estão aqui. Perdoa todos os nossos pecados. Tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia desta igreja, desta liderança. Nós clamamos a Ti, meu Deus. Nós clamamos pelo Teu perdão, pelo Teu carinho, pela Tua presença. Meu Deus, eu também te peço que nesta noite o Senhor libere uma benção especial para este povo. Que este povo que está aqui e que também vai assistir o culto, possa ter uma experiência. Que possa ouvir a Tua voz e sair daqui com o direcionamento. Sair daqui com a benção. Sair daqui convicto do que o Senhor falou com eles. Como o Senhor tem falado todos os cultos, meu Deus. Pai, na autoridade do Teu nome. Eu determino que todo espírito contrário saia deste lugar agora. É uma ordem em nome de Jesus. E eu também repreendo as enfermidades, repreendo os maus pensamentos, repreendo tudo que não procede de Ti. Que somente o Teu Espírito tenha liberdade nesta noite. Que nós possamos nos concentrar e fazer um culto racional a Ti, como o Senhor merece. Deus, eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Abra a Tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 24. Amém. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a Tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga eu te amo, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de 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 Jesus. Salve o Pai O Deus do universo Salve o Pai O Deus do universo Salve o Pai Glória a Deus Aplauda glorificando ao Senhor Ele é digno Ele é digno de toda honra Todo louvor e toda glória Vai agradecendo a Deus Aplauda glorificando ao Senhor Um povo em pleno deserto E não havia doente Macaquinha do céu Matava com a vida cada gente As pernas do Narizá O Manu que mereceu Os sapatos não terminavam Desde o caminho que servia Mais que Deus é esse 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 Grande O povo em pleno deserto A nuvem estava por Deus Não tinha fome Não tinha fome nem ser Deus estava com Ele Nananã Um povo em pleno deserto E não havia doente A palma que brilha A palma que brilha O seu amor mudiu A gente Nananã 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas que Deus é Oh, 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 oh Está poder E vem do céu Presente no deserto Mas que Deus é Oh, 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 oh Está poder Ah, e bem do céu, ah, já não, já não Mas que Deus é esse, que está portanto E fez o seu projeto no letrado Mas que Deus é esse, que está portanto E fez o seu projeto no letrado Aplauda a glória de Canandre Sejam cheios do Espírito Santo Espírito Santo Move-te em mim Vem mudar a minha vida Espírito move-te em mim O Espírito Santo O Espírito move-te em mim Cante o que diz Vem mudar a minha vida O Espírito move-te em mim O Espírito move-te em mim O sangue de Jesus te purifica O Espírito Santo tem poder De mudar a tua história hoje Mas depende de uma só coisa A tua decisão Se você permitir Deus vai entrar dentro de ti E mudar a estrutura do teu ser Mudar o teu passado O teu presente E o teu futuro Porque o passado ele cura O presente ele escreve E o teu futuro aguarda a direção dele Você pode sair daqui Você pode sair daqui hoje Com uma nova história Com um milagre Com a bênção Com a salvação Com o perdão Em o nome de Jesus Ergue as tuas mãos E cante pra ele Diga pra ele Espírito Santo Espírito Santo Vem mudar a minha vida Espírito move-te em mim Espírito move-te em mim Espírito Santo Oh 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 Espírito Santo Vem mudar a minha vida Espírito Santo Espírito move-te em mim Oh oh oh.. Oh oh oh! Espírito, o nome de Deus em mim Espírito, o nome de Deus em mim Sejam cheios do Espírito Santo do Senhor Aleluia, 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 aleluia Pela fé eu vejo uma chuva aqui hoje E a chuva do Espírito Santo, ela vem Embasada no sangue de Jesus Cristo Há uma chuva de sangue aqui Essa chuva de sangue que eu estou simbolizando aqui num paralelo É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado Vai limpando, vai restaurando Vai transformando a tua história Vai fazendo uma transfusão em você, espiritualmente falando Você sai daqui nas tuas veias Com o sangue do teu Salvador Do teu Senhor, Jesus Cristo Se você quer e se você crer Dá o teu braço aí pra fazer a transfusão E deixa o sangue de Jesus espiritualmente entrar dentro do teu ser Glória a Deus, aleluia Em nome de Jesus Uma chuva que cai E lago a minha alma Uma chuva que vem Da cruz de Jesus Este sangue que traz Em minhas veias E me faz conhecer E é o meu Pai Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Este sangue tem poder Deixe o meu Pai 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 Deixe o medo de lado Deixe o medo de lado Sua de sangue Eu sinto aqui cair Lava-me e cura o meu ser Sangue de Deus que me deu E o seu Eu venho em ar E o pódio do filho de Deus Sua de sangue Eu sinto aqui cair Lava-me em alma E cura o meu ser Sangue de Deus que me fez Filho seu Meu DNA Tenho o código Do filho de Deus Eu sinto aqui cair Juva de sangue Eu sinto aqui cair Lava-me em alma E cura o meu ser Sangue de Deus que me deu Filho seu Eu sinto aqui cair Eu sinto aqui cair Eu sinto aqui cair Talvez eu não me ouviu não Atos capítulo 20 Estava aberto e fechei Versículo 28 Diz assim Olhar e pôs por vós E por todo o rebanho Sobre que o Espírito Santo Vos constituiu bispos, pastores, líderes Para apacentares A igreja Que pertence a Deus Que ele, Deus Resgatou Com seu próprio Sangue Deus não tem sangue Deus é Espírito Ele fez aquele sangue no corpo E o corpo de Jesus Era o sangue de Deus O sangue derramado na cruz É o sangue que te purifica De todo o pecado E eu desafio Qual o impedimento Vai ser mais poderoso Que o sangue de Jesus Qual é o poder que existe aí No universo Maior Que o poder do sangue de Jesus Para as nossas vidas Portanto Eu profetizo em nome de Jesus Dos desejos do meu coração Nesta noite O sangue de Jesus Nos purifica Fazendo isso Nos dá direito A que o Espírito Santo Penetre nos nossos corpos Pecadores Não poderíamos estar aqui Em pé diante de Deus Mas o sangue de Jesus Nos purifica Deus nos vê através do sangue E o Espírito Santo dele Entra dentro de nós E aí vocês são o templo Do Espírito Santo do Senhor Então em nome de Jesus Que o Espírito Santo Entre dentro das tuas células Dos teus ossos Da tua carne Dos teus órgãos Das tuas veias Do teu sangue E vá até a divisão Da alma e do Espírito E restaure tudo Porque hoje é noite de bênção Hoje é noite de salvação Hoje é noite de resposta Se você crer Se você quer Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Que é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Glória a Deus E glorifique ao Senhor E glorifique a Deus Amém 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 Amém. Quando fecho Os meus olhos posso ver Tua glória levantando Minhas mãos eu toco Tua face enquanto toco Meus joelhos eu fico Perante Ti E Cristo se forma em mim Desperto a minha alma e prepare-se Para entrar na glória E entrego meu coração Para ser o trono do Rei E quando eu sinto o Seu Santo Espírito maior Que a minha própria vida Então Cristo vive em mim Quando perco meu orgulho Eu sou Tua imagem Quando esqueço Esqueço de mim E então Te encontro Quando me entrego por inteiro Eu tenho a vida, a vida eterna E então Cristo vive em mim Desperto a minha alma e prepare-se Para entrar na glória E entrego meu coração Para ser o trono do Rei Desperto a minha alma e prepare-se E quando eu sinto o Seu Santo Espírito maior Que a minha própria vida E então Cristo vive em mim E então Cristo vive em mim Quando fecho Os meus olhos posso ver Tua glória levantando Minhas mãos eu toco Tua face Tua face E quando doce Meu joelhos eu toco Meu joelhos eu toco Perante Ti E Cristo se importa em mim Aleluia! Desperto de alma e preparo sim Para entrar na glória E entrego meu coração Para ser o trono do rei E quando eu sinto o seu saldo Espírito maior que a minha própria vida E então, Cristo vivi em mim Quando perco meu orgulho Eu sou tua imagem Quando esqueço, esqueço de mim E então, te encontro Quando me entrego por inteiro Eu tenho vida, vida eterna Então, Cristo vivi em mim Desperto de alma e preparo sim Para entrar na glória É hoje E entrego meu coração Para ser o trono do rei E quando eu sinto o seu saldo Espírito maior E a minha própria vida E então, Cristo vivi em mim Canta, igreja Canta, igreja Desperto E quando eu sinto o seu saldo Espírito maior que a minha própria vida E quando eu consegui E então, Cristo vivi em mim E quando eu sinto o seu saldo E quando eu sinto o seu saldo E assim, eu sinto o seu saldo E quando eu sinto o seu saldo E quando eu sinto o Seu Santo Espírito maior Que a minha própria vida Então, então Cristo vivi em mim Então, então Cristo vivi em mim Então, então Cristo vivi em mim Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus, né? Estamos aqui na casa do Senhor Ontem eu trouxe uma pregação em Alphaville O pastor José Luiz quer que eu passe os tópicos para vocês Amém? Então eu passei alguns tópicos e vou ler alguns aqui O meu futuro não depende do meu passado E nem do meu presente Com Deus não importa o que aconteceu ontem Não importa o que aconteceu hoje Mas com Deus Ele te pega pela mão direita E Ele caminha contigo Assim como Ele fez a Abraão Pai de Abraão era idólatra Deus Ele saiu Da terra dele Para ir em direção a Canaã E Ele parou Parou em Arã Então o tema da pregação foi Não morra em Arã Amém? Não morra em Arã Porque Deus tem mais para você O seu futuro está limpo Com Deus Segundo tópico que eu passei Eu assumo responsabilidade e riscos Homens de Deus e mulheres de Deus Deus gosta de macho e fêmea Que corre riscos Que assume responsabilidades Deus deu a responsabilidade para Moisés Caminhar com o povo no deserto E rumo a terra prometida E no momento que o povo errou Moisés subiu Para falar com Deus E falou assim Senhor este povo aí Que é um povo que ainda está crescendo Que é um povo ainda Que não sabe todas as coisas Que é um povo ainda Que tropeça Mas é um povo que está crescendo Senhor perdoa eles Ou caso contrário Senhor risca o meu nome Do livro da vida Você sabe o que é Falar com Deus? Então o Senhor risca o meu nome Do livro da vida? Assuma responsabilidades e riscos Amém? Não enfrente Deus Não ponha Deus na parede Mas saiba que Deus gosta daquele Que assume posição Aí Eu assumo os meus erros E não dou desculpas Amém? Um dos piores problemas que tem É aquele que põe a culpa no outro Quando Deus chegou no jardim Tinha colocado o homem e a mulher E eles estavam nus Quando Deus veio falar com eles De repente eles estavam Vestidos de folha de figueira E aí quando Deus começou a indagar Ele falou assim A mulher que tu me destes E quando Ele falou com a mulher A mulher falou assim Foi a serpente Mas onde estão as pessoas Que falam assim Não Eu falhei mesmo Não Eu errei mesmo Senhor Eu sei que Um coração arrependido Com um trito diante de ti O Senhor se move O Senhor perdoa Então Senhor Eu sei que tu és comigo Assuma os seus erros Assim como Davi assumiu Entre num quarto Ora Jeju E faz Sei lá o que Mas limpe dos seus pecados Porque aquilo que foi feito Já não tem mais volta Mas daqui pra frente Deus caminha contigo Ele te perdoa Sou positivo Confiante E grato Deus não gosta de murmuração Deus não gosta de pessoas Que Sabe Tremem de medo Deus não gosta de Pessoas ingratas Mas Deus faz com que Os doze espias Que vão lá visitar a terra Dois voltam falando bem Dois voltam Olhando de maneira positiva Sabe o que eles viram na terra? Embora a terra manava leite e mel Viram gigantes Você está Querendo o que? Você está querendo o que? Coisas fáceis? Esse é o ponto Esse é o ponto O outro ponto era Eu aguento As coisas difíceis Você quer caminhar Numa vida Onde você vai chegar no topo Onde gradativamente Você vai subir patamares superiores Olha que a concorrência é grande Olha que tem pessoas Querendo assumir patamares superiores Mas você quer o que? Você quer ficar na sua posição? Ou você quer caminhar De uma maneira superior na sua vida? Se você almeja Chegar em lugares superiores Saiba que não vai ser fácil Davi quando encontrou o gigante Ele viu a oportunidade O que moveu Davi? O gigante blasfemando contra Deus Mas Davi Foi para a oportunidade Foi para o desafio Davi que não mexia com espada Mexia com funda E foi naquilo que ele sabia Naquilo que ele tinha capacidade Ele derrubou o gigante Pegou a espada Passou na cabeça do gigante Trouxe a cabeça do gigante E falou assim Agora eu quero a minha esposa A sua filha Agora eu vou assumir esse lugar aqui Agora eu vou assumir essa herança Amém? Sou paciente E espero o tempo de Deus Não faça como Sara Que não esperou o tempo de Deus Sara não esperou o tempo de Deus Tinha uma promessa de Deus Aquele versículo que diz Que Deus não é homem para mentir Ele prometeu Ele cumpre Mas Sara fez o quê? Colocou a empregada no lugar Deu para Abraão dormir Dormiu com a empregada Nasceu o filho de Abraão Que não era daquele ventre Que era a promessa Era do ventre de Sara E até hoje nós temos o problema Até hoje nós temos esse problema Judeus e muçulmanos De um erro Então espere Porque Deus tem o tempo certo Para você No tempo oportuno No tempo oportuno Deus vai te honrar Sou próspero Tenho orgulho De servir a Deus E sou completo em Deus Você pode dizer isso Se você Não pode dizer isso Hoje eu vou dizer para você A sua língua Ela é o leme do navio Paulo diz O leme Pequenininho Mas mexe todo o navio E leva o navio Para onde ele quer É o leme Então comece a falar hoje Sou próspero Sou feliz em servir a Deus Sou completo em Deus Não sou incompleto Eu sou completo Eu não preciso de vício Eu não preciso de prazeres do mundo Eu não preciso das coisas lá de fora Sou completo em Deus Amém E para fechar Eu vou ler um versículo Pois Isto é agradável Que alguém Por causa da consciência Para com Deus Nós somos conscientes em Deus Suporte tristezas Padecendo injustamente A paciência Só de ter a consciência Em Deus Deus fica Se alegra Aquele que suporta tristezas Padecendo injustamente Pois Que glória é essa Quando cometeis pecados E sois esbofeteados Pelo diabo Sofreis com paciência Por quê? Quando nós erramos Nós falamos assim Agora minha bênção Vai chegar lá Em 2030 Agora eu vou ter que esperar Agora eu vou ter que ter paciência Se você Tem paciência Nos erros Que você cometeu Ou nos erros Que nós cometemos E somos por eles Esbofeteados Mas Se quando fazeis o bem E sois afligidos Os sofreis com paciência E isso é agradável A Deus Quando nós fazemos o bem O bem, o bem, o bem E por algum motivo Injusto Nós estamos sofrendo Deus fala para nós Termos paciência Porque isso é agradável Para Ele Amém? Deus não se agrada No seu sofrimento O sofrimento vem do mundo Mas Deus se agrada Na sua paciência De esperar Porque Deus está dando a volta Porque Deus está dando a volta Porque Deus está dando a volta E fica tranquilo Que Deus pegou o exército do Egito Fez o mar se abrir Fez o exército do Egito Entrar ali debaixo do mar Fez o mar cobrir o exército do Egito E não deixou desaparecer o corpo não Pôs o corpo na orla da praia Para mostrar para o povo Onde estava o inimigo Morto na areia E o povo tinha atravessado o mar Para ir rumo à terra prometida Amém? Então fique de pé Porque para isto os fostes chamados Porquanto também Cristo padeceu por vós Deixando-vos exemplo Para que cigais as suas pisadas E não cometeu pecado Nem na sua boca se achou engano Sendo injuriado Não injuriava E quando padecia Não ameaçava Como ovelha foi levada ao matador Você está vivendo o problema? A injustiça? Não sei de quem Do seu chefe? Do... Você está sofrendo injustiça? Ó Confie em Deus Confie em Deus Que você vai ver o que Deus vai fazer Porque Ele vai se alegrar no seu posicionamento Jesus não ameaçava Mas se entregava Aquele que julga justamente Entregue a sua causa Aquele que julga justamente Amém igreja? Amém igreja? Repete assim Sou próspero Sou feliz em servir a Deus E sou completo em Deus Amém Sei que tens ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou o teu agir Vem 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 De Deus Sopra em mim Sei que tens ciúmes De mim Sei que clamas Faz por mim Esperando estou o teu agir Vem Tu de Deus Sopra em mim Batiza-me Batiza-me Com teu fogo Batiza-me Com teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Santo, 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 Santo Espírito Sei que tens ciúmes Sei que tens ciúmes De mim Sei que clamas Por mim Esperando estou o teu agir Vem 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 Tu de Deus Sopra em mim Batiza-me Vem Batiza-me Com teu fogo Batiza-me Com teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Esvazia-te de mim Me transborda de Ti Os meus dias deverei praticar Espírito Santo Canta igreja Esvazia-te de mim Me transborda de Ti Os meus dias deverei praticar Espírito Santo Esvazia-te de mim Me transborda de Ti Os meus dias deverei praticar Espírito Santo Espírito Santo Me esvazia-te de mim Me transborda de Ti Os meus dias deverei praticar Espírito Santo Me esvazia-te de mim Espírito Santo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O ALLELUIA A CIDADE NO BRASIL 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 ода O Senhor Graças a Deus icky que o Senhor me curou que estava muito ruim muito doente Eu não tinha coragem Você estava, não é? Eu estava, muito ruim Fui internado a tudo Agora, graças a Deus Eu sou o Senhor Eu tenho coragem Eu quero vir Eu amo Deus te curou então Deus te ressuscitou Você que está dando Estimulho, amém Amém para a honra e glória do Senhor Como é que é teu nome? Que Deus continue te abençoando Aleluia, aleluia, aleluia Qual que é o teu nome? Juliana Juliana Quantos anos você tem? Três Bom Vai sair para a vida agora Treze anos Eu proíbo todo e qualquer mal Sobre a tua vida Não virá Nenhuma seta Do mal, nada Que Deus Estabeleça os anjos ao teu redor O Espírito Santo de Deus Esteja dentro de você Transformando a tua história Não sei o que você está passando não Mas Deus está mudando agora Em nome de Jesus Recebe Receba a tua bênção Em nome de Jesus Creia Creia, filha Diga, eu recebo Em nome de Jesus Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Diva Como é que é? Diva Que Deus te abençoe Eu põe minha mão A obedecer a palavra de Deus A Bíblia diz Porão as mãos Estão em nome de Jesus Recebe agora de Deus Aquilo que você veio buscar Em nome de Jesus Cristo Espírito Santo de Deus Muda a história Conceda o milagre A resposta Livramento Eu não sei Mas tu sabes Abençoa a diva agora Senhor amado Que ela possa ser feliz Levanta a tua cabeça Esse alto Só para Deus Você vai Curvar a cabeça Mas você vai sair daqui hoje De cabeça erguida Esse alto Porque Deus Estabelece por cabeça E não por cauda E Deus está te dando A honra publicada Em nome de Jesus Diga, Senhor Recebo Em nome de Jesus Aleluia 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 Oh, Deus Sérgio, meu filho Chegou o momento Da virada, filho O momento que tanto oramos E tanto esperamos Olha que o tempo passou, hein O tempo passou Mas com paciência esperamos Com paciência esperamos E Deus não se alegrou Com o sofrimento Mas se alegrou Com a paciência Porque Ele mesmo Na parte humana Pediu três vezes Para passar dEle Ele reconhece O que é ter paciência Ele se alegra Pela fidelidade E lealdade Mesmo na adversidade Portanto agora chegou A mudança da história Aleluia Em nome de Jesus Receba de Deus Aleluia 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 Manifesta a Tua glória Tu conheces a história De cada um Que está aqui Em nome de Jesus Estabelece a Tua bênção Aleluia 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 Deus Abençoe o meu filho Eu não sei o que Ele está passando Mas eu não quero Que Ele sofra Eu quero a Tua bênção Senhor em nome de Jesus Eu termino agora Que o Teu Espírito Santo Entra Para valer Na história do Teu ser Em nome de Jesus Cristo Deus Que eu recebo A minha bênção A minha bênção A minha bênção Em nome de Jesus Aleluia 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 Eu te louco Aleluia Meu coração É teu Só teu Pra sempre Senhor O meu louvor É teu Só teu Pra sempre Senhor Ainda que a figueira Não floresça E não se ache fruto Na videira Ainda que o celeiro Se esvazie Meu coração É teu Te louvarei Eu te louvarei Te adorarei Eu te amarei Amarei Com todo o meu Amor Amor Eu te louvarei Te adorarei Eu te amarei Eu te amarei Com todo o meu Amor Senhor Amor 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 Cante Meu coração é teu Só teu pra sempre, Senhor O meu louvor é teu Só teu pra sempre, Senhor Ainda que a primeira não faleça E não te ache fruto da videira Ainda que o cerveiro se espalhe Meu coração é teu Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, eu te adorarei Adore a Deus Eu te amarei Com todo meu amor Eu te louvarei Te adorarei Eu te amarei Com todo meu amor Senhor Eu te amarei Eu te amarei Com todo meu amor Aleluia 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 Pode sentar, igreja Diga obrigado, Jesus Nós vamos Nós vamos a presença do vereador Rodrigo Manga Eu chamá-lo aqui Para dar uma saudação para o povo Deus abençoe Deus abençoe, não é? Deus abençoe, não é? Mais do que nunca Nós precisamos Que Deus direcione o nosso país Então Nossa igreja ora pelos Que dirige esse país Na cidade de Sorocaba O vereador Rodrigo Manga tem exercido O seu papel Então que Deus abençoe E gostaria que se desse então uma saudação para o povo Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui hoje Nós Temos andado por toda Sorocaba Em vários ministérios Porque nós entendemos Que o principal de tudo é nós adorarmos a igreja E fazermos parte da igreja do Senhor Jesus Amém, gente? Adorarmos a Deus E fazer parte da igreja do Senhor Jesus Um dia, pastor José Luiz Esse Deus que nós adoramos Que nós buscamos E louvamos Me removeu do mundo do crack Da cocaína Do submundo E quando as pessoas falavam assim Olha, andar com manga Tá perdido Andar com manga Significa que você tá no mau caminho E pra muitos E pra muitos era Alguém sem esperança Esse Deus Esse Deus estendeu as suas mãos poderosas Nos removeu das trevas E nos trouxe pra sua luz Por isso que Que pra nós não há dia Num horário Não há nada Aonde estiver sendo a palavra de Deus Aonde nós pudermos ajudar Pra que a palavra de Deus Continue crescendo Continue avançando E mais almas venham ser salvas Nós vamos fazer a nossa parte Em nome do Senhor Jesus Só pra encerrar Quero Quero relatar nessa E eu abracei essa bandeira Da dependência química Na minha vida Pra ajudar as pessoas Pra ajudar as pessoas A sair dos vícios E esses dias Alguns meses atrás Uma senhora Numa mini cracolândia Que tem aqui em Sorocaba Alguém conhece a Ulisses Guimarães? A Ulisses Guimarães Fica na Zona Norte Ali tem algumas mini cracolândias E nós Oferecemos ajuda Numa dessas visitas E aquela menina Se prostituía por 3 reais Pra consumir o crack E naquele primeiro momento Ela não aceitou Aí passaram Alguns dias Ela foi até o nosso gabinete De segunda-feira Eu atendo no meu gabinete Várias pessoas Ela falou Eu quero ajuda Encaminhamos ela Pro tratamento Aí passaram os meses Numa segunda-feira Novamente Uma menina bonita Chega e fala Ô manga Lembra de mim E eu não reconheci São tantas pessoas Falei desculpa Eu não reconheci Ela falou Olha Eu sou aquela menina Que estava na Ulisses Guimarães Dentro da clínica Eu conheci a Jesus Voltei pro meu marido Os meus dois filhos Que estavam no abrigo Estão comigo Eu vim aqui te agradecer Eu falei Você não tem que me agradecer Você tem que agradecer O Senhor Jesus O mesmo que te libertou Um dia me libertou E tem resgatado vida Em todo mundo Que Deus abençoe A cada um de vocês E eu peço Que vocês possam Estar orando Por nós Pelo nosso trabalho E se você precisar Falar comigo Como eu disse Todas as segundas-feiras Eu atendo no meu gabinete Mas no final da reunião Eu vou estar ali fora Pra te dar um abraço E poder cumprimentar Cada um de vocês Deus abençoe vocês Em nome do Senhor Jesus Bom, chegou a igreja Aí, que bonito Ó, só pra pôr esse Esse dourado aqui Já foi mais caro Então Mas tá lindo demais O CD Enfim Tem servido de bênção Já Quem desceu pela internet Mas às vezes A pessoa quer o CD físico Porque tem a foto E pode autografar E tudo mais Então Você pode evangelizar Com o CD Então Quem quiser adquirir o CD 15 reais Tá bom Nós gastamos muito Pra fazer esse CD Nós investimos mesmo Pra honra e glória do Senhor E Se você levar a caixinha Ah, vou evangelizar Vou levar a caixinha Tem 25 CDs Eu faço 10 Tá bom Mas se você for comprar individual Aí 15 reais Tem playback Mas eu acredito Que a maioria Vai querer o CD Se tiver alguém Que queira cantar Por aí Tem o playback também Então No final do culto Tá lá atrás Quem quiser adquirir Adquirir Pra evangelizar Ou adquirir Pra si próprio Estará lá atrás É uma grande vitória Pro reino do Senhor Jesus Pro nosso ministério Né igreja Diga É Pode aplaudir mesmo Que Deus é tremendo Deus é muito bom Diga Deus é bom Todo o tempo Todo o tempo Deus é bom Então Nós vamos ofertar Dizimar Pacto ao Senhor Quem quiser Ter a maquininha Lá atrás Com a Mari Quem quiser Coloca no envelope Oferta Diz Pacto De conformidade Com a tua lealdade De fidelidade Eu vou cantar A última música Do CD Minha família Diga assim Minha família É projeto Do Senhor Né não igreja Eu preguei Quinta-feira Sobre isso A minha casa O vento não vai destruir Pois sobre a roça Ninguém vai derrubar O vento não vai destruir Ninguém vai derrubar Ninguém vai derrubar Nada vai derrubar Sobre a roça O vento não vai destruir Pode sofrer o vento forte E vira o temporal Em nome de Jesus Tanto já te julgou o mal Vai desistir a tempestade Que respeitava O sangue do poder Está sofrido Ninguém vai derrubar A bênção Que Deus ordenou Quem pode amaldiçoar O que não amaldiçoou Não pare Tentamente Inglésia Já caiu ou são? Sobre os herdeiros Ela não vai cair Ela não vai cair A minha casa O vento não vai destruir Ninguém vai derrubar Nada vai derrubar Sobre a roça Ela não vai cair A minha casa O vento não vai destruir Ninguém vai derrubar Nada vai derrubar Sobre a roça E vira o vento forte Ninguém vai remontar a bênção que Deus ordenou Nem pode amaldiçoar o que ele abençoou Não vale encantar, muita inveja já caiu ou são? Todos em vez da promessa, abra a mão Ela não vai cair, ela não vai cair A minha casa o preço não vai destruir Ninguém vai derrubar, ela não vai derrubar Sobre a arma certificada, não vai gostar Ela não vai cair, ela não vai cair A minha casa o preço não vai destruir Ninguém vai derrubar, ela não vai derrubar Sobre a arma certificada, não vai gostar Diga obrigado Jesus Deixa só Deus completar a obra então Eu quero só trazer a palavra para completar o culto Ah, culto das irmãs, sexta-feira Sexta-feira agora, culto das irmãs às 19h30 Sabe que o culto das irmãs tem abençoado muito a igreja Tem mudado muita coisa Então vem irmãs, vem orar no comando da presbíteria na mesa E está uma bênção, não é? Futebol dos adultos, dia 30 de outubro Está de 10 aqui 30 do sete então Futebol dos adultos, 30 do sete Cai num sábado Campo da Avenida Após o jogo Churrasco Que bênção 35 reais por pessoa Está bom? É Até domingo que vem Comprar é isso? Até domingo que vem é isso? O que está escrito aqui? Confirmar até domingo que vem Ó Então Quem vai participar de churrasco É 35 reais É 35 reais É É pra quadro ou só pra carne? Pra tudo, né? Se fosse só pra carne Então um pouco Picanha de Marte Não, estou brincando Ó Então 35 reais tudo A quadra O futebol que você lava as camisas E tudo mais 35 reais por pessoa Confirmar Até domingo que vem Churrascão Dia 30 do sete Depois do futebol Esses homens não tem nada que fazer Irmãos Eu jogo lá Não consigo nem correr Só com uma perna Mas Eu marco presença lá Digo obrigado Jesus Deus é tremendo Irmãos Eu quero completar Aquilo que Deus tem colocado No meu coração Nos últimos três dias Não tem saído da minha mente Mateus 24, 12 A minha experiência De vida Eu já peguei O avivamento Na época das tendas Quando eu era criança Manoel de Mello Por exemplo Fazia Reuniões Sem rádio Sem televisão A multidão Vinha Entrava na tenda E entregava o coração Para Jesus Sem rádio Sem televisão Eu já peguei Vários avivamentos Nós temos Vários ministérios Nesse país Abençoadíssimos Que estão fazendo A obra do Senhor Caminhar Mas Eu pela minha experiência Em escatologia Que é uma das coisas Que eu mais estudo É o assunto Do final dos tempos Eu digo para você Jesus está às portas Jesus está às portas Não sou eu O Espírito Santo Está testificando em vocês Que Jesus está às portas Ninguém vai ter Uma revelação Individual Não, não O Espírito Santo Está testificado Que Jesus está às portas Nós somos a geração Da volta de Jesus Mas o O versículo 12 Do capítulo 24 De Mateus Nós vamos Nós vamos Em alguns tópicos Do capítulo 24 Mas eu quero O versículo 12 E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Isso não tem saído Da minha mente Por três dias Três dias Está na minha mente Esse versículo O Espírito Santo Tem soprado E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Esfriará Então Tem muita gente Se decepcionando Com muita coisa Não é? E Exolar Em Brasília Não é? É Dói Dói Machuca E Aí você vai perdendo Vai perdendo Eu falei com uma pessoa Quinta-feira E aí você vai desconfiando De todo mundo Você vai desconfiando De tudo A tua vida A tua vida Vai chegar Num ponto Que você já não confia Mais em nada Irmãos Deixa eu falar uma coisa Para vocês É preferível ser simples E acreditar Do que nós vivermos Uma vida De desconfiança Você vai viver Num casulo Não vai deixar Ninguém se aproximar Vai viver Em frustrações E decepções Com o ser humano Irmãos O homem Decepcionou Deus A ponto de Deus falar Eu me arrependo De ter feito homem Porque o homem é mau Desde a sua meninice Se não fossem As misericórdias Do Senhor Que são a causa De não sermos consumidos Nós estamos mortos Ninguém conseguiria Ficar na presença De Deus Mas por que Nós estamos vivos? Porque O sangue de Jesus A gente começa Não é verdade Você vai perdendo A fé Você vai perdendo A confiança Em Deus Você vai esmurecendo A tal ponto Para quem Não é em grego Irmãos Eu vou falar Para vocês A minha experiência De 50 anos De pregador Do evangelho Eu prego o evangelho É 51 anos Eu vou dizer Para você Que A minha percepção Não vai haver Um avivamento final Vai haver A chuva serodia Para a igreja Mas eu não vejo Uma salvação em massa O que eu vejo É que o mundo Está chegando Num ponto Para a gente Aguentar aqui Enquanto igreja Vai ser difícil Várias leis Vão passar lá A igreja Vai ser afetada A liberdade Vai ser afetada Escuta o que eu estou te dizendo A gente está segurando Contrário ao mundo O que está acontecendo No mundo Nós estamos segurando Muita coisa O Brasil ainda está segurando Mas eu vou te dizer Está chegando já o tempo O que eu vejo É que Assim como Tem a chuva Para plantar Que chama Temporã Existe a chuva Para colher Que chama serodia O que a bíblia O que a bíblia mostra São ateus Tem ódio de Roma Tem ódio de Roma Que Roma simboliza O cristianismo Divulgado no mundo Imagina Inglaterra São os protestantes Mas são verdadeiras Organizações religiosas Em Roma Por exemplo Eu fui Roma Veneza É Fomos em Pisa Fomos em Várias cidades Da Itália As igrejas São museus Não existe É uma minoria Mas põe minoria nisso Nem Inglaterra Inglaterra São minoria Igrejas pequenas O que está acontecendo No Brasil É um pouco Fora da curva Pastor Mas tem igrejas Enormes Nos Estados Unidos Mas Mas o escândalo É muito grande E Há uma Há uma Uma descrença Do povo Em relação a tudo E A internet A pessoa diz assim Ah Eu vou Eu vou assistir culto Pela internet Você pode assistir culto Pela internet Não tem outro recurso Faz internet Na igreja Igreja é isso aqui Faz a coinonia A iglesia Faz a comunhão Deus estabeleceu você Como um corpo A não ser que eu Eu tenho meus filhos Que moram longe Me assistem pela internet Puseram uma televisão Na sala Chamam as pessoas E faz ali uma igreja Mas eu digo Ninguém aqui Pode ficar solitário Você tem que fazer Parte de um corpo E nessa noite Em nome de Jesus Cristo Eu quero Eu quero Colocar o que Deus Colocou no meu coração Por se multiplicar A iniquidade O amor se esfria E você Não tem mais Aquele fogo Que você tinha Não tem mais Aquela simplicidade Aquele amor É vir a Deus A prioridade da sua vida É fazer com que a tua paixão Que é coisa da carne E o teu amor Que é coisa do espírito Não Esfriem Ao contrário Faça isso Se fortalecer Na tua vida De tal forma Que o prazer Físico É maior Para as coisas De Deus Do que Para a ilusão Do meu próprio físico E eu me abstenho De muitas coisas Por amor a Deus Quando eu Voava Natan E saiu Vários comentários E eles diziam assim Você vai me dizer Que você não gosta Disso Ou daquilo Bebida Ou seja lá o que for A questão não é não gostar Eu não sou da lua Eu sou um homem normal A questão É me abster Por amor a Deus A questão É tomar decisões É buscar ao Senhor Em primeiro lugar Buscar em primeiro lugar As outras coisas Vão ser acrescentadas Mas pastor Eu estou passando Por muita coisa As coisas não acontecem Como eu esperava Não vieram na velocidade Que eu esperava Olha igreja Eu não sei sobre velocidade Porque Deus não tem velocidade Deus é Para Ele Tempo não existe E a tua bênção Já está assegurada Você tem que continuar Crendo E vivendo Vivendo Dia a dia A tua fé Mesmo vendo Mesmo vendo Invisível Você continua Na tua fé E vão dizer Você é um iludido Você é um daqueles Tolos Olha igreja Eu não hipnotizei Ninguém Para vir aqui hoje E nem estou Hipnotizando Ninguém Vocês é que levantaram As mãos Vocês que bateram palmas Vocês que glorificaram E vocês que adoraram A Deus Mas vocês sabem Exatamente O que vocês vieram fazer aqui Saíram da casa De vocês Do trabalho Do compromisso Para vir adorar A Deus Pelo que Ele é Porque Ele é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Mas igreja Não tem como Não tem como Jesus está saindo Do templo E Ele está indo Em rumo Quem conhece Israel Sabe Você sai pela Porta Oriental Você cruza Ali Um vale E depois Você vai para o Monte das Oliveiras Jesus sai do templo E eles vão fazer Um comentário Com Jesus E Jesus vai cruzar Esse vale Vai parar No Monte das Oliveiras Vai sentar Olhando para Jerusalém Pela porta oriental E vai começar A responder para eles E a resposta Que Jesus deu Não foi para eles Foi para nós Os versículos Um e dois Vamos passear No capítulo 24 E vamos relembrar Alguma coisa Veja Vocês tem que continuar Estudando Vocês tem que continuar Buscando suas metas E teus sonhos E teus projetos Vocês tem que continuar Querendo crescer Na vida Mas eu te digo Tudo isso Não se esquecendo Que a tua prioridade É que a qualquer Momento A qualquer momento Esse céu vai abrir Não entre A volta de Jesus Não se aproxima Não é para ter medo É para ter confiança É para ter responsabilidade É para ter atitude E é para se preparar Não ficará Pedra sobre pedra Pedra sobre pedra Não vai ficar Não vai ficar pedra Não vai ficar pedra Sobre pedra Foram caminhando Foram até o monte Das oliveiras Chegaram seus discípulos Em particular Dizendo Dizem-nos Quantos serão Essas coisas E que sinal Hoverá do que Igreja Da tua vinda E do fim do mundo Vem igreja Céu existe Céu existe Inferno também Inferno existe Corpo existe Está aqui Mas tem uma alma Aí dentro E tem um espírito Aí dentro E esse espírito Não vai morrer Na morte física Não A morte física Não é um ponto final É uma vírgula O teu espírito Continua Só que o teu espírito Vai para algum lugar O que que Jesus Veio fazer Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Você quer ter vida eterna É por mim Você quer ter salvação É por mim Você quer ter resposta É por mim Tem que aceitar O Senhor Jesus Como Senhor E Salvador Da tua vida E aceitar O Senhor Jesus É se comprometer A fazer a vontade Dele Ah eu sou cristão Esse termo O católico Usa a Bíblia O espírito Usa a Bíblia O evangélico Usa a Bíblia O pentecostal Usa a Bíblia O tradicional Usa a Bíblia Testemunho de Jeová Uma Bíblia Meio de outro padre Mas usa a Bíblia Ah eu sou cristão Eu gosto quando você fala assim Eu sou é crente em Jesus Cristo Eu sou crente em Jesus Cristo Porque crente até o diabo é Mas eu sou crente em Jesus Cristo O que quer dizer isso? Se vocês verdadeiramente Crem em mim Disse Jesus Vocês vão fazer Exatamente Aquilo que eu tenho ensinado Então igreja Esse versículo está Três dias Na minha mente Por se multiplicar A iniquidade O amor se esfria Esfria A vontade De servir a Deus Esfria A vontade De ir à igreja Esfria A vontade De adorar E viver uma vida Reta diante de Deus É É tudo assim mesmo O mundo evoluiu Olha as modas Passam A tecnologia evolui Mas a palavra de Deus Continua a mesma O salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito De Deus É a vida eterna Qual é a proposta aqui? Deus quer te preparar Nessa noite Porque eu não sei Se a volta dele Será esta semana Essa madrugada Ou daqui um ano Dois anos Eu só sei que eu quero Estar pronto Deus te trouxe aqui Para te responder Hoje Vocês sairão daqui Curados Abençoados Restaurados E principalmente Salvos Então Jesus vai destrinchando Aí Os acontecimentos Finais Porque Eles perguntaram Dos finais Mas Jesus tinha falado Que não ficaria pedra Sob pedra Do templo E Jesus vai falar Exatamente Para eles Que eles iriam Vivenciar aquilo E no ano 70 O ano 0 É quando Jesus nasceu Jesus tinha entre 30 e 33 anos E aí Ele diz Olha Não vai ficar pedra Sob pedra No ano 70 O general Tito Entrou lá E destruiu Jerusalém E destruiu O templo E não ficou Pedra Sob pedra E os judeus Foram expulsos Pelo mundo todo E começou A grande diáspora Os judeus Foram espalhados Pelo mundo todo E Jesus Virou e disse assim Irei para os gentios Que somos nós Veio para o que era seu Os seus não receberam Mas todos Quanto o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Eram criaturas Agora são filhos A saber Aos que creem no seu nome Quem crê no nome De Jesus Cristo Aqui levanta a mão Por que? Deus Tira um E não tira outro Tem um hino da harpa Que diz Oh Porque Jesus Me ama Eu Não posso Explicar Mas A ti também Te chama Pois Deseja Te salvar Tem centenas Lá na clacolante Aí Deus Vai Pega você E te Só que eu vou aproveitar Porque Não sei Não sou bom Não sou perfeito Sou pecador E Deus E Deus Vai lá A misé Que me tira E diz Muitos são chamados Poucos escolhidos Não fostes vós Que escolhesses a mim Mas eu escolhi a vós E vos nomeei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Já que Deus Nos trouxe Não sei De nenhum merecimento Que eu não mereço Só sei De dizer o seguinte Quem te chamou Foi Deus Quem te escolheu Foi Deus Quem te restaurou Foi Deus Agora Deus tem um propósito Na nossa vida E o sacrifício De Jesus Está muito além De coisas físicas Está para te levar Para a vida eterna E prepara-te Igreja Para encontrares Com teu Deus Porque o Senhor Jesus Está voltando Vamos nos versículos 12 a 14 Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Não vai esfriar O teu não Em nome de Jesus Mas Aquele que Perseverar Até o fim Será salvo E este evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunho De todas as gentes E então Virá o fim Quem pode glorificar? Pastor Se o evangelho Tem que ser pregado No mundo todo Para vir ao fim O que falaremos Da China Da Índia São bilhões De pessoas Que ainda Não conhecem Jesus Temos que esperar O evangelho De Jesus Ser pregado No mundo todo Para então Vir ao fim Jesus não falou Que seria pregado Por você Ele disse Esse evangelho Vai ser pregado Ao mundo todo E então Virá o fim Quer saber Quem vai pregar Para o mundo todo? Apocalipse 14 Vamos voltar Para cá Apocalipse 14 Versículo 6 Nós estamos relembrando Porque De tempo em tempo Eu vou relembrando vocês Se prepare Igreja Você vai vivenciar A chuva seródias Coisas sobrenaturais Acontecerão na vida De vocês Milagres sobrenaturais O povo do mundo Vai falar Por quê? Não entendemos Como assim? O que está acontecendo? Você vai falar É o poder de Deus É o milagre do meu Deus Quem me transformou É Deus Não Isso é coincidência Não é coincidência não É o poder de Deus Mesmo sobre a minha vida É Deus Que opera o milagre É Deus Que me coloca É Deus Que me responde É Deus Que me dirige É Deus Que me resgata É Deus Se você pode Glorifique ao Senhor 14 e 6 O que João viu? Vi um outro anjo Voar pelo meio do céu E tinha o evangelho eterno Para proclamar Aos que habitam Sobre a terra E toda nação Tribo Língua E povo Dizendo com grande voz Temei a Deus E dai-lhe glória Porque vindo é a hora Do seu juízo E adorai aquele que fez O céu A terra O mar E as fontes das águas Olha para mim Quem vai pregar o evangelho Ao mundo todo São os anjos Igreja Se você está esperando Que nós vamos ter que pregar Para o mundo todo Para então Jesus voltar Você está enganado O tempo é esse, igreja E eu vou mostrar para vocês Que nós somos a geração Da volta do Senhor Jesus Cristo Portanto Você é um privilegiado E uma privilegiada Porque Deus te incluiu Nos últimos dias Dentro do plano Incluiu você Tua família E tudo que é teu Diferente da arca Que entrou Noé Sua esposa E seus filhos E nós E quando Noé Fechou a porta da arca Muita gente Deve ter gritado Para Noé abrir Só que o anjo Do Senhor Foi lá E fechou por fora Ninguém entra Diferente Jesus falou Não Tem um povo Que não é chamar Que não me chama Pelo meu nome Tem um povo Que é da figueira brava É do zambugeiro Mas eu vou cortar eles Do zambugeiro E enxertar na oliveira Na oliveira boa E vou fazer deles Novas criaturas Não tinham direito Ou nada Vou fazer Ter direito E olha Não eram filhos E vão ser meus filhos A partir de então Deus está te colocando Naquilo que é santo Naquilo que é verdadeiro Naquilo que é bênção Você sai daqui hoje Em o nome de Jesus Abençoado por Deus Voltando lá Igreja Só vou passear um pouquinho No capítulo 24 Vamos nos versículos 15 a 22 Quando pois vir Desabominação Da desolação De que falou O profeta Daniel Não vou entrar no mérito Que a profecia de Daniel Foi Ela destrincha Para nós O que vai acontecer Quem lê Entenda Os que estiveram na Judéia Fujam para os montes Judéia Está vendo Judéia Para os judeus Que ele está falando Os que estiveram Sobre o telhado E não desce a tirar coisa alguma Ele está falando Do que ia acontecer Quem estiver no campo Não volte atrás Ai das grávidas Que amamentam Naqueles dias Orai para que a vossa fuga Não aconteça no inverno Lá quando o inverno É forte Até neve tem Haverá então Grande aflição Como nunca houve Desde o princípio Do mundo até agora Nem tão pouco Jamais haverá Já começa a transformar Para os últimos dias E se aqueles dias Não fossem abreviados Nenhuma carne Nenhuma carne se salvaria Mas por causa Dos escolhidos Diga obrigado Jesus Serão abreviados Aqueles dias Ele passa Pelo que estava acontecendo Que ia acontecer No ano 70 E completa conosco Vão ser abreviados Igreja Se prepara Para encontrares Com teu Deus Do 27 O 28 Do capítulo 24 Versículos 27 e 28 Porque assim como Relâmpago Sai do oriente Se mostra no ocidente Assim será também A vinda do filho do homem Onde tiver o cadáver Aí se ajuntam as águias Ou Essa é uma força De expressão Dizendo o seguinte Fique tranquilo Você pode morar Na China Na Rússia Na Europa Nos Estados Unidos No Brasil Ou no Polo Norte Ou no Polo Sul Sei lá o que Fique tranquilo É como um relâmpago Todo olho verá E toda língua Vai confessar Que ele é o Senhor Mas todo olho verá E essa dimensão Vai ser aberta E os que dormiram em Cristo Vão ressuscitar primeiro E nós que estivermos vivos Seremos transformados Num piscar de olhos Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Não pode perder o fogo Gente Não pode perder a paixão Não pode perder A gratidão O amor a Deus Porque ele te incluiu O que eu vou fazer Igreja Ai Deus é bonzinho Será que então O mundo Irmãos O mundo jaz do maligno O mundo Jaz do maligno Sabe do que são chamados Filhos do diabo Irmãos O mundo está ficando Numa situação Isso que aconteceu na Turquia A Turquia está um pouco Ao norte de Israel Mais ao norte de Israel Tem o Líbano Depois tem Turquia O que aconteceu na Turquia Não se iludam Ali o que está se querendo É voltar a religião Para o domínio do povo E tirem o estado laico E a religião é que vai dominar o povo E ai temos Um país ao norte Como Turquia Um país ao sul Como Egito Um país A direita Tem Síria Tem Jordânia Não se iludam Tudo está acontecendo Lendo conforme a Bíblia Ele nos diz Pode se preparar Que o mundo Está indo a caminhos Muito rápidos Para concretizar O que a Bíblia Sempre profetizou Israel está sendo cercado Está chegando a hora Do povo de Israel Se consertar Se consertar com Deus E está chegando a hora Da igreja ser tirada Dessa terra Diga obrigado Senhor Do 29 ao 31 E logo depois da aflição Daqueles dias O sol escurecerá A lua não dará sua luz Óbvio O sol escureceu As estrelas cairão do céu Ou seja O que acontece é que Todas as potências do céu Serão abaladas As potências do céu Serão abaladas Ou seja Todo o sistema Será abalado Então aparecerá no céu O sinal do filho do homem Todas as tribos da terra Se lamentarão E verão o filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória E ele enviará os seus anjos Com rígido clamor de trombeta Os quais adjuntarão Seus escolhidos Desde os quatro ventos De uma de outras Tremidades dos céus Esses escolhidos São vocês mesmo Chamou-se você Eu glorificava a Deus O que ele falou Nesses versículos Ele falou um resumo Do que está lá Sete selos Sete trombetas Sete taças De apocalipse Dos sete anos finais Da humanidade Eu te digo Se preparem Como que eu me preparo Pastor Ore Leia a Bíblia Não falte culto Tem Deus por prioridade Santifique Afasta do pecado Peça perdão Se conserte com Deus Faça a obra de Deus Na tua vida Teus parentes Precisam de você Teus amigos Precisam de você Quem envolve a tua vida Precisa de você Você é luz do mundo E sal da terra Você é um instrumento Na mão do Senhor Você é um vaso de honra Está escrito Vocês são vasos de honra Para Deus Você pode glorificar o Senhor? Toda a tua prosperidade Toda a tua vitória Direciona a Deus Aí vão falar assim Eu quero esse Deus aí É esse Deus aí Que eu quero Eles não querem um Deus De um perdedor Qual é o teu Deus? Eu sou um miserável Para mim nada vai dar certo Eu Eu dá tudo errado Ou Ignorantemente Diz Eu não tenho sorte Esse Deus aí Eu não quero não Eu quero um Deus Conforme a Bíblia diz Que tudo pode E que eu Também posso Todas as coisas Nele que me fortalece Eu quero um Deus Que nada é impossível Para Ele E que não existe Uma força mais poderosa Do que Ele Porque Ele é O todo poderoso Eu quero um Deus Que o caráter Dele é amor Misericórdia Ele é benigno Ele é bom É esse Deus Que eu quero E é esse Deus Que está aqui hoje Quer uma tradução dele? É Senhor E Salvador Jesus Cristo Jesus te ama Jesus te ama Ele não te trouxe aqui Para bater não Ele te trouxe aqui Para te transformar Filho, filha Eu vou passar em você agora O bálsamo do meu espírito O óleo do meu espírito Vai curar Tudo que está entendido errado Você sai daqui Consertado Abençoado Liberto Restaurado Salvo Em Jesus Cristo Se você crê Quer Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Eu quero que o mundo Olhe para mim E veja O Senhor Jesus Nas minhas ações Nos meus atos Nas minhas palavras Eu não vou deixar Eu não vou deixar o amor De Deus esfriar Eu não vou deixar a iniquidade As injustiças do mundo Tirar O meu fogo com Deus Ah, porque A minha vida é uma dificuldade Não, não disse o pastor Alessandro Aqui que Quando você tem paciência Alegra a Deus Puxa, meu servo tem paciência Mesmo que Na dificuldade A minha serva vence Por que vamos e venhamos Deus não deixou faltar nada Ao contrário Ao contrário Deus tem nos prosperado E olha Todos os nossos sonhos Temos alcançado Como disse o pastor a Rebeca O que Deus me deu Eu nem sonhava Porque está escrito assim Que Ele te dá Muito mais além Do que você pensa ou pede Esse é o teu Deus Mas aí dizem Para a tia tia Ah, para a tia sim Ah, então você serve a Deus Por troca Ele não precisava me dar nada Ele já deu Que é a vida eterna Mas Ele vem O que você quer? Eu quero um casal Então Nós vamos ver essas crianças Correndo aqui na igreja E levando bronca Do pastor O que você quer? Eu quero uma vida abençoada Constituir família Então O que você quer? O que você quer? O que você quer? Jesus fala Então Isso para mim é nada O que você quer? Eu quero prosperar Minha honra Então O que você quer? Mas Ele não está te comprando Não Ele dá porque Ele te ama Diz que Ele não é o homem Para que minta Nem o filho do homem Para que se arrepende Ele dá sem arrependimento Não vou pegar de volta não Pode ir Se quiser me servir Me sirva Se não quiser Você tem o direito Nós não estamos aqui Porque Deus nos dá Embora Ele dá Nós amamos a Deus Sobre todas as coisas Nós não mereceríamos A vida eterna Nós não éramos dada Nem fazíamos parte do projeto E Ele nos incluiu Ele nos chamou E nos escolheu E nos nomeou E escreveu nosso nome No livro da vida E falou Me aguarda aí Que eu estou voltando Buscar vocês Não esmorece não Não enfraquece não Continua forte Continua alegre Continua vibrante Na presença de Deus Deixa a iniquidade Iniquidade é injustiça A injustiça do mundo Te machuca Deixa para lá Eu sirvo a Deus Na beleza da santidade dEle E nada Nem a altura Nem a profundidade Nem a largura Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nada Poderá Me separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Continua alegre Continua buscando a Deus Com fogo Ah, mas tem muita enganação Tem muita decepção Ué Fazer o que, né? Mas tem muita gente boa também Tem muita igreja boa Versículos 32 a 35 Aprendei, pois, esta parábola Da figueira Quando seus ramos Se tornam terros E brotam folhas Cês sabem que está próximo o verão Igualmente Quando os virdes Todas essas coisas Sabei que está próximo As portas Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Que não passará esta geração Irmãos Está escrito Não passará esta geração Sem que tudo aconteça Foi no ano 70 Gente Quantos anos eles ficaram presos Num cativeiro babilônico? 70 Em que anos foi destruído Jerusalém? No ano 70 Eu te mostro em Salmos Uma geração São 70 anos Israel voltou da fruta Figueira voltou da fruta Em 1948 No nosso calendário Seria 2018 70 anos Só que no calendário judaico Que é lunar O nosso é solar 14 de maio do ano que vem São 70 anos Que o Estado de Israel Foi formado E ele disse Quando vocês virem A figueira dando fruto Não passará esta geração Sem que tudo aconteça Pastor Só está afirmando data Não Se Jesus quiser voltar aqui 300 anos Ele tem poder para tudo O que eu estou falando É que a palavra de Deus diz Não passará esta geração Sem que Irmãos Vai começar Ou irão começar Muitas coisas acontecerem Se preparem É um caminhão que pega Mata 84 E Nice Uma das cidades mais pacatas Da França E disseram Olha Na Olimpíada Nós vamos pegar os franceses aqui Porque já tem gente Da irmandade muçulmana Aqui No Brasil Brasileiros Vamos pegar os franceses aqui No Brasil Brasil Meu Nunca tivemos isso Aí o outro vai Revolução na Turquia O mundo está uma loucura A Síria Tem problema com a Turquia O presidente O presidente da Síria É contra os Estados Unidos O mundo está uma loucura Donald Trump Está para ser presidente dos Estados Unidos Você imagine A loucura que o mundo dá O mundo está louco O mundo está louco E nós Eu vou me apegar em Deus Diz Eis Que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos E as portas do inferno Não prevalecerão contra a migra Ninguém vai temer de nada aqui não Nós vamos cuidar das nossas crianças Vamos cuidar da nossa família Vamos continuar adorando a Deus Mas não se iludam Você quer a justiça humana? Quando o Senhor voltar Vai ter justiça E vai ter paz Jesus Está voltando Então O que o Senhor está dizendo É que não vai ter uma salvação em massa Não Mas a igreja vai vivenciar milagres Vai Entenderão Vai notando que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis Até para se ter filho está mais difícil hoje Pode ir notando O que era bem natural antes Agora já está se tornando cada vez mais difícil E eu te digo Se prepare igreja Para encontrar isso com o teu Deus Não sei se é nesse ano Não sei se é esse ano que vem Ou daqui a dez anos Não importa Eu quero Que a minha igreja esteja preparada Eu digo Minha igreja Como Moisés falava Meu povo Ué Vocês são minha igreja Eu sei que é de Jesus Mas vocês são meus também Ou não Vocês são minha Minha alegria Minha coroa Diz assim o Senhor Versículo 36 a 39 Daquele dia e hora Ninguém sabe Eu só posso afirmar Jesus está falando Que a geração não vai passar Mas não vou falar Dia tal Três horas da tarde Não Ninguém sabe Ninguém sabe O que eu sei É que não passará a geração Sem que tudo aconteça Se prepare Como foi nos dias de Noé Será na vinda do filho do homem Nos dias anteriores ao dilúvio Todo mundo comia Bebia Casava Dava-se em casamento Até o dia que o Noé Entrou na arca Ninguém percebeu nada Não perceberam Até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim será também A vinda do filho do homem Até agora Zombam de nós Isso é conta de carochinha Isso é coisa que os evangélicos Inventaram Essa Bíblia já Quantos séculos Ela Ela pôde transpor Quantos cientistas Tentaram provar Que ela era furada Quantos estudiosos Tentaram Reis Príncipes E ela sobreviveu E ela sobreviveu E tudo que está aqui profetizado Aconteceu Você vê? A Bíblia sagrada Eu pronuncio Um versículo dela Transforma a pessoa Que poder é esse? Poder sobrenatural A boca Se determinar em nome de Jesus Acontece Se você fala Para mim não dá certo Não vai dar Não Ah, vai acontecer Mas se você fala Não Com Deus eu posso Irá Minha benção virá Rejeito o mal Rejeito a perda Determina a minha vitória Mas se eu um o que? Vou ser um iludido? Não, não Eu creio no poder de Deus E a minha benção é minha E não abro mão Entendeu ou não, igreja? Eu caminho pela fé E a fé E morre montanha No sentido da Paraela da palavra Tudo que é impedimento Vai sair de perto de você E a tua benção virá Isaac Newton Foi um dos maiores cientistas Einstein e Isaac Newton Cientistas considerados Isaac Newton Estudando a Bíblia No século XVIII Falou Olha Israel vai voltar a ser uma nação Jerusalém vai ser tomada de novo Pelos judeus Eles vão reconstruir o templo Então vai ter o Armagedon Irmão Isaac Newton falou Eu prego isso minha vida toda Mas Isaac Newton falou Em 1948 Eles voltaram a ser nação Em 1967 Eles tomaram Jerusalém E Jesus foi claro Jerusalém será pisada pelos gentios Comandada por outras nações Até que o tempo de gentios se complete Em 67 O tempo de gentios acabou Ainda a igreja continua Produzindo filhos Mas nós já estamos No abortivo Falta pouco A igreja será arrebatada Você foi incluído? Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Por que eu? Porque eu Senhor Diz que Ele nos amou primeiro Que amor é esse Jesus? Hum Do 40 ao 44 Estando dois no campo Será levado um E deixado o outro Estando duas moendo Será levado a uma E deixado a outra Vigiai pois Porque não sabeis a que hora Há de vir o Senhor Por isso que o pastor Está vigiando por vocês Considerar isso Se o pai de família Ou o pastor da igreja Soubesse A que vigília da noite Havia de vir o ladrão Vigiaria Não deixaria Que fosse arrombada A sua casa Por isso Pais Pastores Está em vós Apercebidos também Porque o filho do homem Há de vir Na hora em que vocês Não estão pensando Eu vou te dizer igreja Mas eu vou perturbar vocês Para o resto da vida de vocês Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Santifica Porque ninguém aqui Vai ser pego Desprevenidamente Nós vamos nos preparar Dia após dia Cada Não sei quantas pregações Volto a falar Da volta de Jesus Porque ele colocou Três dias Na minha cabeça Por se multiplicar A iniquidade O pessoal está perdendo A paixão pelo evangelho O fogo Tudo é comum Ah Vai cantar hino Vai ter pregação Gente Eu chamo isso de Manutenção Vocês estão sendo mantidos Alimentados Dia após dia Semana após semana Que você vem aqui A palavra de Deus Te alimenta Te alimenta Aí você vai gastar tudo Na semana Volta a se alimentar Às vezes Deus Às vezes Deus te responde Às vezes Deus te prepara Qual é a palavra de hoje? Te preparando Para uma semana Em o nome de Jesus Cristo De mudança de atitude De mudança de palavra De postura de servo e de serva de Deus De voltar a ter o olho brilhando Por falar que é crente Em Jesus Cristo De não se envergonhar Do evangelho De se colocar nesse mundo E de se preparar Para uma vida abundante Até a volta de Jesus Se prepare O sobrenatural de Deus Vai te invadir Bom Fique de pé igreja Vou Não precisa abrir não Isaías 17 Não precisa abrir Abre na tua casa Isaías 17 Tem uma profecia Que diz assim Peso de Damasco Damasco é capital da Síria Até hoje Isso aqui Foi profetizado Oitocentos anos antes de Jesus Por Isaías Peso de Damasco Eis que Damasco será tirado E já não será cidade Mas um montão de ruínas Damasco é capital da Síria As cidades de Aruer Serão abandonadas São de ser Para rebanhos Que deitarão Sem haver quem Os espante Pega essa profecia Entenda que Por um triz Os Estados Unidos Não bombardeou a Síria Por um triz Vários bombardeios Foram feitos Com aquela irmandade muçulmana Porque a irmandade muçulmana Era contra o próprio Presidente da Síria Pastor O que eu quero saber de Síria O que você quer saber Eu quero dizer para ti Se explodir uma guerra ali Entre a China E Rússia Contra Estados Unidos Inglaterra Você quer saber O que tem a ver para ti O mundo Está Louco E aí você diz Mas essa profecia Diz que Damasco Seria Essa profecia Já se cumpriu Porque a Síria Se uniu com Israel Para atacar Judá Para quem não sabe O povo de Deus Se separou A parte do norte Chamava Israel A parte do sul Chamava Era Judá E a capitola Era Jerusalém Israel Israel se une Com a Síria Para atacar o judeu O próprio povo Que separou Aí Deus falou Vou acabar com o Damasco Então ela já se cumpriu Só que toda palavra profética Ela é como duas montanhas Você pronuncia uma palavra profética Aqui Ela rebate aqui E acontece Você não sabe Se ela é espiritual Física Já aconteceu Está acontecendo Vai acontecer Se é para o judeu Se é para o gentil Se é para todo mundo Toda palavra profética Ela não tem um fim só E quando começou A acontecer tudo isso Com a Síria Todo mundo citou Isaías 17 Oh Damasco Não vai sobrar nada Porque a própria Irmandade muçulmana Estava acabando Com as cidades famosas Da Síria Ia chegar até Damasco E a Síria É o lugar Que o anticristo Vai usar Para atacar Israel Porque o Eufrato Secou Eu estou Creio no que eu estou falando Eu nem vou mostrar Versículo O Eufrato Secou Conforme a Bíblia diz O rio Eufrato Vai secar O exército Vai vir por terra Eles ficam Mais altos Que Israel Israel tomou A faixa de Golã Para não deixar Os sírios Virem para cima Porque da faixa de Golã Os sírios Podem atacar Israel O que eles quiserem Tel Aviv Jerusalém Aí Israel tomou A faixa de Golã Até hoje O Eufrato secou Tudo 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 Está corroborando O que eu tenho a dizer Falta pouco Falta pouco Porque agora É assim Orai pela paz De Jerusalém Prosperarão Os que te abençoarem Nós somos incluídos Eles foram Tirados Agora chegou A hora deles Tudo Que é contra Israel Mexe conosco Porque agora Chegou a hora deles Receberem O plano De salvação A nossa vida A nossa vida está Dentro dessa história Afinal Você fala Que é filho de Abraão Segundo a fé Abraão Gerou Isaac Gerou Jacó Gerou os doze filhos Que gerou as tribos E que eram então A nação de Israel E Jesus Era o Messias Prometido Para eles Eles não quiseram Jesus falou Para quem quiser Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E oprimidos E eu vos Aliviarei Agora meu filho Que eu entrei Ninguém me tira Eu estou De paz de bênção Com todo respeito Eu não sirvo Malmé Nem Confúcio Eu sirvo A um Deus vivo O túmulo do Senhor Jesus está vazio Ele não está aqui Ele ressuscitou Jesus subiu aos céus E disse Ei Não vos deixarei órfãos Voltarei para vós Para que onde estiver Estejais vós também Igreja Se prepare Porque este mundo aqui Não é aquilo Que Deus tem de melhor Para ti É só uma passagem O melhor está por vir Salmo 83 Para a gente ir embora Diga obrigado Senhor É um salmo de Asaf Ó Deus Não estejas em silêncio Não cerres os ouvidos Nem fiques impassível Ó Deus Porque eis que os teus inimigos Te alvoroçam Alvoroçam E os que te aborrecem Levantaram a cabeça Pastor Alessandro Falou uma coisa ontem É verdade Quem for inimigo de Deus Não é teu amigo Gente O cara fala palavrão de Deus O cara fala contra Deus O cara não crê E você fica Insistindo Em ter Amizade Quem é inimigo Do teu Deus É teu inimigo Eu vou dizer uma coisa Para vocês Quem fala mal de judeu Quem tem ódio de judeu Pode saber que o Espírito Santo Não está na pessoa Ah pastor Mas o senhor conhece o judeu Que eu conheço Não Eu nem conheço o judeu Que você conhece Também não conheço o italiano Português Que o outro conhece também Que fala mal E Nada a ver O que eu estou falando É que essa descendência É que trouxe Jesus Cristo Essa ascendência É que trouxe Jesus Cristo Jesus nasceu Descendente de Davi Judeu Paulo Pedro Os pais Os profetas Aí o evangelho Veio para nós Mas era para eles Eles são os originais Nós os enxertados Portanto Ame a eles Ore por eles Porque eles vão passar Um momento difícil Mas nós seremos arrebatados Então o que o homem Está falando Senhor Estão querendo te aprontar Aprontar o teu povo Versículo 3 Astutamente Formam conselho Contra o seu povo Conspiram contra os teus Protegidos Eles são protegidos Disseram Vinde Desarraiguêmonos Para que não seja Uma nação Nossa Todo mundo tem ódio deles Nem haja mais memória Do nome Israel Porque a uma Se Conluíram Conluíaram E aliaram-se Contra ti As tendas de Edom Dos ismailitas De Moab São todas nações De volta de Israel De Jebal Amon Amalek Filistia Os moradores de Tiro Pode ver que transformando Para o dia de hoje É tudo que envolve O que está em torno de Israel O primeiro presidente americano Que não apoiou Israel Foi Obama Se prepare Se prepare Versículo 8 Também a Síria se ligou a eles Foram eles o braço dos filhos de Ló Faz-lhes como fizeste a Midian Como Cícera Como Jabim de Ribeira Eu não vou falar Cada caso aqui Que Deus agiu Os quais foram destruídos Em Endor E vieram a servir Destrume para a terra Faz-lhes os seus nobres Como a Oreb Senhor Lá onde o Senhor Se manifestava no monte Oreb E como a Zebe E todos os seus príncipes Versículo 12 Que disseram Tomemos para nós Em possessão hereditária As famosas habitações de Deus Deus meu Faz-os como Que impelidos Por um Tufão Uma palha diante do vento Como fogo Que queima um bosque Como a chama Que incendeia as brenhas Assim Persegue-os Com a tua tempestade Assombra-os Com o teu Torvelinho Encham-se de vergonha Suas faces Para que busquem O teu nome Confundam-se E assombrem-se Perpetualmente Envergonhem-se E pereçam Para que saibam Que tu A quem só pertence O nome de Jeová És o Altíssimo Sobre Toda A terra Ah Um crê Numa parede Outro crê Numa pedra Outro crê Numa sol Outro crê Ele fala Senhor Faça prevalecer O teu poder Para que Todo mundo Saiba Que só existe um Deus Só és tu O Altíssimo Jeová O Senhor Só existe um Deus Igreja O resto é balela E é o que você Está servindo aqui Ninguém pode com você Porque o Todo Poderoso Te trouxe aqui Nessa noite Com tudo Que está acontecendo No mundo Ele se preocupou Com a tua vida Olha que tem coisa Acontecendo no mundo Reinos Principados Potestades Demônios E Deus Teve O cuidado De se preocupar Com você Então curva a tua cabeça Se prepare Porque o sobrenatural De Deus Vai acontecer Viu Vocês vão Vivenciar Milagres Sobrenaturais Um Em cima Do outro Mas não Se esqueçam Da gratidão A Deus Da paixão Do amor Teu corpo Tua alma E teu espírito Busca o Senhor Meu milagre Chegou Meu milagre Chegou Para a glória De Deus Ele me Ele me Restaurou Hoje eu posso Cantar E dizer que Ele faz Como fez Do passado No passado Milagres Sobrenaturais Cante Meu milagre Chegou Meu milagre Chegou Para a glória De Deus Ele me Restaurou Hoje eu posso Hoje eu posso Cantar E dizer que Ele faz Como fez Do passado Milagres Sobrenaturais O meu Deus O meu Deus O meu Deus Faz Como é o nome De segundo filho Teu A outra parte Mesmo que Pareça Impossível Não desista De crer Porque o Senhor Tem nas mãos Todo o poder Mesmo que A medicina Não Consiga Te ajudar Creia que Em Deus O teu milagre Vai chegar Cante Meu milagre Chegou Meu milagre Chegou Para a glória De Deus Ele me Restaurou Hoje eu posso Cantar E dizer Que Ele faz Como fez Do passado Milagres Sobrenaturais Olha igreja Se você for lá no Japão Tem uma estátua de Buda Bem grande Com todo o respeito Tem muleta lá E tem cadeira de roda E eles vão falar Que Buda é pura Eu sou assinante da Verda Duas vezes lá Atrás Passou a história De um médium brasileiro Que é muito bom E está com câncer Então Haverão As religiões Que dizem Que você Vem de outra vida Você é reencarnação E de reencarnação Em reencarnação Você vai chegar A perfeição Também não Haverão aqueles Que vão encostar Numa corda Lá em Belém do Pará No círculo de Nazaré Dizendo que se encostar Naquela corda Serão curados Terão aqueles Que vão dizer Para você Ala akbar Ala é grande E Jesus é apenas Um líder Bom Está na hora De você se colocar Tem muita gente Falando muita coisa E olha Que para muita gente O Deus deles Lá é bom Será que o teu Deus É o Deus Todo poderoso É o verdadeiro E o Senhor Jesus realmente É o que diz ser Jesus morreu O terceiro dia Que o citou Está vivo Aqui agora Em espírito e verdade E o sangue Jesus purifica De todo pecado Não está na hora De você se colocar Não Porque não vai ser Por competição Mas é que o Espírito Santo De Deus Tem que convencer A pessoa E para o Espírito Santo De Deus convencer Você tem que pregar O Evangelho Como crerão Se não há quem pregue Pregue o Evangelho E deixa para o Espírito Santo Fazer a obra Vão para casa Que o Espírito Santo De Deus Transmorde na vida de vocês Que os anjos do Senhor Acampem ao redor de vocês Que você possa chegar em casa E possa dizer Mais uma vez Mais uma vez Quem quiser adquirir o CD Para si Para evangelizar Adquira Para abençoar Em nome de Jesus Abraça-nos aos outros Meu milagre chegou Meu milagre chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz Milagres sobrenaturais O meu Deus faz Se preparem para a promoção Que assim como Ele deu o hotel Ele vai dar a condição agora Para mostrar para ti Que era o projeto dEle Agora Ele vai dar o sustento Pode se preparar Seu salário vai ser aumentado Em nome de Jesus O meu Deus faz Que amado Eu venho O meu Deus Eu берia Eu venho Eu venho Eu venho Obrigada 18 16